Milton Santos, de Almeida, Miltinho ou simplesmente o Rei do Ritmo. No documentário No Tempo de Miltinho, do diretor André Velha, a gente relembra o sambista e intérprete de canções como Mulher de Trina. Depoimentos da Elza Soares e do Zeca Pagodinho acrescentam mais detalhes. Na sequência, Bethânia é bem desperta. Tudo isso é na próxima quarta, 8 horas da noite, a vida é curta. Até lá!